Venha pra cá, vamos votar, lê-lê-lê-lê-á Venha pra cá, com muito amor, lê-lê-lê-lê-ô E galera, é essa a Pindaré! Deputado estadual, é Camilo Figueiredo, 22-5-8-0 E deputado federal, é André Fufuca, 5-1-5-1 O Alexandre Henrique, a alegria de novo chegou É mais um tempo de festa contagiante, como sempre Vou votar com fé, em quem tem compromisso com o nosso Pindaré 22-5-8-0, 22-5-8-0 Deputado estadual, Camilo Figueiredo, 5-1-5-1-5-1 Deputado federal, é André Fufuca O deputado estadual, é Camilo Figueiredo, 22-5-8-0 O amigo de sempre, já tá na minha cuca 5-1-5-1-5-1, deputado federal, é André Fufuca Pindaré que é saúde, emprego, educação Queremos deputados, que ajudem a população Camilo Figueiredo, é nosso estadual E André Fufuca, é nosso federal Venha pra cá, vamos votar Le-le-le-Le-E-A Venha pra cá, com muito amor Le-le-le-le-O Venha pra cá, vamos votar Le-le-le-Le-A Venha pra cá, com muito amor Le-le-le-Le-O Camilo Figueiredo, é o nosso estadual 22 580 O federal é André Fufuca 5151 Com Alexandre e Henrique a alegria de novo chegou É mais um tempo de festa contagiante como sempre Vou votar com fé em quem tem compromisso com o nosso Pindaré 22 580, 22 580 Deputado Estado Alcambio de Meneiro 5151, 5151, 5151 Deputado Federal é André Fufuca O deputado estadual é Camilo Figueiredo 22 580, o amigo de sempre Já tá na minha cuca 5151 Deputado Federal é André Fufuca Pindaré que é saúde, emprego, educação Queremos deputados que ajudem a população Camilo Figueiredo é nosso estadual E André Fufuca é nosso federal Venha pra cá, vamos votar Lelelelea Venha pra cá, com muito amor Leleleleo Venha pra cá, vamos votar Lelelelea Venha pra cá, com muito amor Leleleleo Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Vamos lá Pindaré Vote comigo assim 655 65 é Flavio Dino E Roberto é 400 65 é Flavio Dino E Roberto é 400 Venha pra cá, vamos votar Lê, 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 ah Venha pra cá com muito amor Lê, 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 le, oh Venha pra cá, vamos votar Lê, 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 ah Venha pra cá com muito amor Lê, 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 le, oh Lê, 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 oh